E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2011 que fala pra gente o seguinte, a figura abaixo representa o plano inclinado a BFE inserido em um paralelepípedo retângulo com todas essas letras de base horizontal, com 6 metros de altura CF, 8 metros de comprimento BC e 15 metros de largura B em repouso e apoiado no solo. Considere o deslocamento em movimento retilíneo de um corpo P1 de M até N e de um corpo P2 de A até F. Admita as seguintes informações, P1 e P2 são corpos idênticos. F1 e F2 são respectivamente as componentes dos pesos P1 e P2 ao longo das trajetórias. M e N são respectivamente os pontos médios das arestas AB e F. Considerando esses dados, a razão F1 sobre F2 vale quanto? Vamos entender o que ele fala na questão. Ele fala que primeiro você leva um corpo de M até N. Beleza. E aí a gente consegue ver que vai existir um plano inclinado aqui. Só que uma outra coisa que ele fala pra gente é que ele vai levar um outro corpo, tá? Tô só tirando esse plano inclinado aqui pra vocês verem. Ele vai levar um outro corpo de A até F. E de A até F esse corpo ele vai subir isso aqui tudo, né? Vai ficar na mesma altura, né? No mesmo nível de N. Então a gente vai ter aqui uma mesma altura em relação ao solo. E aqui, ó, esse plano inclinado ele vai tá mais deitadinho. Ele vai tá mais ou menos assim, ó. E a gente quer saber o seguinte. Qual é a relação entre as forças que atuam nesses caras? Se você observar, a gente tem aqui, ó, planos inclinados também. E assim, a gente precisa descobrir as medidas primeiro desses planos inclinados. E aí, vamos lá. A primeira trajetória, né? Associada ao primeiro corpo. A gente tem aqui, ó, que vai de M até N. Aí vai, tem essa altura aqui e depois volta. Agora, se você observar, a gente tem que olhar o seguinte, ó. Vou botar o desenho aqui. Essa primeira trajetória, ela vai ser o seguinte. A altura CF, ele fala que é 6. O comprimento CB vale 8. Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico, se vocês se lembram bem, ele é o tal do 3, 4 e 5. O triângulo pitagórico, ele é proporcional aos lados 3, 4 e 5. Então, se aqui é 6, aqui é 8, então aqui tem que ser 10, né? Aqui é 3 vezes 2. Aqui é 4 vezes 2. Então, aqui vai ser 5 vezes 2. E agora que a gente já está ligado que isso aqui é um triângulo pitagórico, a gente vai poder também calcular esse ângulo de inclinação aqui. Por quê, Luiz? Porque como a gente vai trabalhar com forças e plano inclinado, é sempre bom você saber o ângulo que a horizontal faz com a inclinação, né? Com a diagonal, com a hipotenusa do triângulo. Então, eu vou aplicar aqui, ó, seno de teta. Vai ser cateto oposto. Quem é o meu cateto oposto? Vai ser o valor de 6, divididos pela hipotenusa, que vai ser 10. Vamos fazer a mesma análise para a segunda trajetória. Aqui eu vou pegar o auxílio da minha régua e eu vou traçar os pontos que vão de A até F. Se você for muito sagaz em matemática, você vai estar percebendo que isso aqui é a diagonal do paralelepípedo. E aí, a gente vai ter aquela alturinha lá, ó, CF. Eu vou deixar em destaque de novo. Aqui a gente tem, ó, CF. Show de bola para a gente. E agora eu vou ligar esses pontos. E aí, é comum a gente acreditar que vai ligar assim, né? Por esse lado aqui. Cuidado, tá? Você tem um plano inclinado que ele está literalmente de ladinho, está inclinado aqui nesse paralelepípedo. Então, você vai ter algo mais ou menos assim, ó. Vamos ligar essas duas trajetórias. E aí, a gente vai ter o nosso plano inclinado, deitadinho, conforme a figura está mostrando agora. E o nosso corpo, literalmente, está fazendo essa trajetória, ó. Subindo assim, ó. Beleza? E aí, o ângulo vai ser entre a horizontal, que vai ser o chão, e a hipotenusa. Aqui tem um ângulozinho de 90 graus. Vamos observar com muito amor e carinho as medidas. CF vale 6 ainda, CB vale 8 e AB vale 15. Você pode descobrir a diagonal do paralelepípedo pela expressão da diagonal do paralelepípedo, que é D ao quadrado, igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Como eu costumo apelidar carinhosamente de teorema de Pitágoras triplo, né? Porque você tem três medidas aqui. Mas, a gente não vai fazer dessa forma. Eu vou fazer por dois teoremas de Pitágoras comuns, que você está acostumado. A gente está ligado no seguinte, ó. Se você observar, olha para o chão, pensa no chão. A gente tem aqui, ó, um triângulo retângulo. Que triângulo retângulo? A gente tem aqui um... Onde é que tem um triângulo retângulo? E esse triângulo retângulo vai ter uma hipotenusa aqui, que vai ser X, que vai ser uma das medidas que a gente quer encontrar, que é a base do nosso plano inclinado. Então, a gente vai ter, ó, X ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos. O primeiro cateto é 8 ao quadrado, tá? Esse cateto aqui, mais o outro cateto, que vai ser o de 15. Show de bola? Então, vai ser 15 ao quadrado. E aí, a gente vai ter que X ao quadrado, né? Eu vou puxar aqui de ladinho a conta. A gente vai ter que X ao quadrado vai ser 8 ao quadrado, 64. E 15 ao quadrado vai ser 225. Fazendo essa soma, a gente vai encontrar 289. E aí, eu vou pegar esse 2 que está no expoente e vai para o outro lado, virando raiz. Organizando a conta, a gente vai ter que X vai ser a raiz de 289. E ela vai valer 17. Agora que a gente descobriu o valor de X, a gente consegue calcular o valor dessa hipotenusa aqui. Essa hipotenusa, né? Observando isso aqui como um triângulo, retângulo, a gente vai ter o seguinte. Para achar essa hipotenusa que eu vou chamar de Y, a gente vai fazer outro teorema de Pitágoras, né? Y ao quadrado vai ser a soma dos catetos. Um cateto vale 6 e o outro cateto vai valer X, que é 17. Como a gente já fez essas contas, a gente vai fazer o seguinte. 6 ao quadrado, 36. 17 ao quadrado, a gente acabou de fazer pela raiz, né? Vai ser 289. Fazendo essa soma, a gente vai encontrar 325. Novamente, esse Y ao quadrado, o quadrado vai passar por outro lado, virando uma raiz. Então, a gente vai ter que Y vai ser justamente a raiz de 325. Vamos fatorar ela aqui rapidinho, ó. 325. Sendo fatorada, né? Decomposta em números primos, a gente vai ter, ó, 5. Aqui dá 65, que se eu não me engano. Aqui vai dar 5 de novo. Aqui vai dar 13. Então, isso aqui é a mesma coisa que o seguinte. 4, 13, né? Aqui vai dar 1. Perdão, esqueci de fazer a conta. Quando eu quero fazer a raiz quadrada, eu vou procurar números que estão juntos em pares. Ou seja, eu tenho dois pares de número 5. Então, eles saem para fora da raiz, como um único número 5. E o 13, por não ter par, ele fica dentro da raiz. Então, ó, o 5 saiu para fora da raiz, porque ele estava em par. E o 13 ficou dentro da raiz. Então, Y é 5 raiz de 13. Agora que a gente descobriu as medidas, é sempre bom a gente calcular o seno, como a gente fez anteriormente. O seno de teta vai ser cateto oposto, quem é o cateto oposto dessa vez? Vai ser 6 sobre a hipotenusa, 5 raiz de 13. Luiz, a gente vai racionalizar? Não, deixa a conta para depois. Depois a gente resolve isso, beleza? Agora que a gente descobriu tudo isso, vamos lá fazer uma análise das forças. A gente vai ter o seguinte, para os corpos vão ter a força peso, que vai sempre do A para baixo. E vai ter a força normal. Lembrando que eu vou botar aqui as medidas antes, ó. Aqui vale 6, aqui vale 8 e aqui vale 10, é o nosso primeiro corpo. O nosso outro corpo aqui vale 6, aqui vale 17 e aqui vai valer 5 raiz de 3. Foi as medidas que a gente encontrou quando a gente estava analisando a segunda trajetória. Quando eu decomponho a força peso, a gente vai ter uma componente que vai apontar para dentro do plano inclinado, que eu vou chamar de PY. E a gente vai ter uma componente que vai apontar na trajetória, né? Na direção de descida do plano, que eu vou chamar de PX. E de forma geral, você pode lembrar que PX, ele vai ser calculado como peso vezes o seno de teta. Onde teta é o ângulo entre a horizontal e A, e essa diagonal aqui, ok? E o PY, ele vai ser justamente P vezes o cosseno de teta. Agora, olha só, ele fala que F1 e F2 são respectivamente as componentes dos pesos ao longo das respectivas trajetórias. Então, a gente quer saber justamente quem é PX. Então, o nosso objetivo aqui é calcular P1X e calcular o P2X. P1X, gente, vai ser o peso do primeiro corpo vezes o seno do ângulo. O seno de teta a gente calculou, 6 sobre 10. Então, eu vou colocar aqui, 6 sobre 10. E agora, o valor de P2X vai ser P2 vezes o seno. O seno que a gente calculou foi 6 sobre 5 raiz de 13. 6 sobre 5 raiz de 13. E a gente quer saber a razão de F1 por F2. F1 e F2, né? F1 vai ser o P1X e F2 é o P2X. Lembrando que isso aqui foi as medidas da primeira trajetória e aqui da segunda trajetória. Então, fazendo F1 sobre F2, a gente vai ter F1 vai ser P1 vezes o seno, que vai ser 6 sobre 10. O F2 vai ser o P2 vezes o seno, que vai ser 6 sobre 5 raiz de 13. Isso aqui é uma divisão de fração, né? Numa divisão de fração, a gente repete a primeira fração. Então, vai ser P1 vezes 6 sobre 10. E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser 5 raiz de 13 vezes, é sobre, perdão, 6 vezes 1 sobre P1, beleza? O P1 vai estar embaixo também. E aí, ó, a gente já pode simplificar o 6 com o 6 e ele fala, né? Eu acabei escrevendo P1 e P1, mas na verdade P2 é igual a P1. Ele fala isso pra gente. Ele fala exatamente aqui, ó, P1 e P2 são corpos idênticos. Então, eu posso cortar esse P1 com o suposto P2, que eu já transformei em P1 também. A gente vai ter 5 raiz de 13 divididos por 10. A gente pode simplificar essa fração por 5, né? Simplifica por 5 aqui e simplifica por 5 aqui. A gente vai ter 5 divididos por 5 vai dar 1. Então, aqui em cima vai ficar raiz de 13. 10 divididos por 5 vai ficar 2. Então, esse vai ser o nosso resultado. Raiz de 13 sobre 2. E dessa maneira, o gabarito vai ser a letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!